Olá pessoal da Diário TV, hoje nós temos uma cobertura de uma noite muito especial para a equipe da URPS, que são as urgências pediátricas e para todas as pessoas, todos os diretores, todas as escolas que estão cobertas por esse serviço. Então hoje é uma noite muito agradável, onde os pediatras e os diretores confraternizam e fecham esse ciclo, esse ano de sucesso e pensam para 2020 mais sobre essa parceria que vem dando certo. Nós vamos conferir tudo nessa noite. A doutora Soraya, pediatra, que já apareceu aqui com a gente, já mostrou para a gente um pouco do serviço da URPS, está aqui hoje, belíssima, nesse momento de descontração e de comemorar esse sucesso. Muito obrigada Carol, obrigado pelo belíssimo, afinal de contas a repórter também está muito bela, mas hoje a gente está aqui com muito prazer para comemorar mais uma confraternização da URPS de final de ano, que é um grande prazer a gente receber todas as escolas parceiras na nossa confraternização e é com muito carinho que tudo é preparado para eles, afinal de contas são anos de trabalhos e esse ano é mais um ano para a gente comemorar, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada por vocês estarem aqui fazendo essa cobertura. Espero que seja uma noite agradável, onde todos aproveitem, conversem, coloquem o papo em dia, porque hoje nós não estamos a trabalho, hoje nós estamos nos confraternizando. Muito bem. Doutora Soraya, hoje nós temos aqui diretores e vocês, os pediatras, que são essas duas pontas que fazem parte desse serviço, né? Então, de um lado, os diretores que estão ali com cuidado com essas crianças, que são responsabilidades muito grandes, né? E vocês como os médicos mesmo. Sim, hoje nós estamos recebendo aqui as escolas parceiras da URPS, as novas parceiras da URPS. Nós temos aqui os doutores que dão as coberturas para a URPS quando a gente sai, tem que se deslocar, né? Da escola. Então, nós temos vários doutores parceiros aqui. E hoje aqui eu estou me sentindo prestigiada por todos estarem aqui. Eu espero que ocorra tudo bem hoje. Então, tá bom. Bom evento. Parabéns pela URPS, né? Que a gente já mostrou aqui, já falou bastante sobre esse trabalho que vocês fazem. Hoje é dia de comemorar. Muito obrigada. Sejam bem-vindos e aproveitem a noite. E agora vamos conversar com a doutora Sabrina, que também está aqui, lindíssima. Que momento de descontração. Muito bom poder, esse final do ano, vocês conseguirem reunir as pessoas e ver o trabalho que a URPS vem fazendo, né? É, a gente fica muito contente de poder trazer essas pessoas para confraternizar um pouco, né? É um momento de descontração, a gente trabalha o ano todo. Mas no final do ano a gente está aqui também para confraternizar, para descontrair um pouquinho. E mostrar um pouquinho também dos resultados, né? De tudo que a gente apresentou durante o ano e ter um feedback deles. Saber o que eles acharam desse trabalho ao longo do ano, como foi. Ter uma resposta deles sobre o trabalho. Doutor Gustavo, fechando agora 2019, já com planos para 2020, né? Agora muitos parceiros aqui. O que você tem em mente? Olha, a gente está vivendo um momento de muita alegria, né? A gente está com os nossos parceiros hoje. Fiz o prazer de convidá-los para nos confraternizar. E a gente tem, assim, uma empresa vigorosa, uma empresa que está cada vez mais conseguindo fazer o que se propôs a fazer desde o início. E, assim, o resultado é esse. São os parceiros felizes, contentes com o nosso trabalho. É isso que a gente quer. A gente está inovando mais ainda para 2020. A gente está se redescobrindo a cada dia e entendendo com o próprio trabalho o que a gente tem que fazer de melhor. As escolas estão satisfeitas com o trabalho, nós temos consciência disso, mas a gente não vai parar de inovar, não vai parar de realmente tentar fazer melhor cada vez. Na região serrana, com esse serviço, a URPS hoje é única? Sim, nós somos pioneiros na região serrana. A gente trouxe o serviço entendendo a necessidade que ele tinha, que a gente não tinha essa disponibilidade nessa região. E os resultados, vamos mostrar daqui a pouquinho para os nossos parceiros, na apresentação, mostra exatamente isso, que é você conseguir poupar esses pais de terem que ir à escola para qualquer tipo de evento. Existem eventos mais sérios, importantes, a gente atende, mas aqueles que não são tão sérios assim acabam gerando um desconforto, um deslocamento desnecessário às escolas. E como pediatra de plantão, a gente consegue a escola minimizar os riscos, os impactos desses eventos e dar muito mais conforto para os pais e segurança para as crianças e para as escolas. Bom, estamos aqui com as representantes da Grandini, que são parceiros da URPS e podem falar para a gente como é que está essa parceria. A gente estava acabando de falar ali com a equipe da URPS de como foi importante essa ideia de montar essa empresa e do trabalho fantástico que eles estão realizando na escola. Então foi um ano tranquilo, porque a gente sabe que tem esse amparo, o que acontece dentro da escola, a gente vai entrar em contato e imediatamente eles estão, durante todo o ano eles estiveram conosco, as crianças foram atendidas e é um suporte fundamental para a escola. Agora cuidando de uma escola e das crianças, sabendo dessa responsabilidade, o coração fica mais tranquilo com a URPS? Com certeza, com certeza, o nosso coração e o das famílias, porque é um apoio muito grande, porque temos bebês, imagina, passar para uma mãe que o bebê está com febre, sem ter explicações. Então nos facilitou bastante esse apoio com a URPS, sim. Nós já tínhamos na escola uma pediatra que fazia todo o acompanhamento das crianças, mas a questão da disponibilidade estar ali no momento que a escola precisa, quando cai uma criança ou quando ela tem alguma dificuldade, é muito importante. Então eles estão de parabéns aí, essa equipe fantástica. Seria mesmo para as urgências, né? A pediatra já existe e nesse caso é um caso mais pontual. É, mais pontual, de urgência mesmo, né? E aí, hoje a gente fica pensando, como é que a gente conseguia trabalhar sem eles, né? Igual o celular, né? Como é que a gente se comunicava antes do celular? Então é mais ou menos por aí. Olha, a Angélica, que é responsável pela Opus, também está com essa parceria com a URPS, né Angélica? Como é que você vê essa importância? Eu vejo como uma segurança, não é? Mesmo porque nós temos dentro da escola os tesouros dos pais, né? Então precisamos tratá-los muito bem e conhecemos o trabalho do doutor Gustavo, da doutora Soraya, né? Como eu já trabalhei numa creche aqui em Teresópolis, na qual eles eram os médicos que cuidavam da saúde dentro da creche e das emergências também. Eles sempre orientaram muito bem, são pessoas de caráter, são pessoas que se preocupam com o bem-estar dos bebês, das crianças, assim como nós da Opus. Eles já são médicos conhecidos, pediatras na cidade e normalmente eles já têm alguma relação com alguns alunos, não é? Agora, quando os pais que não conheciam eles ficaram sabendo que agora a Opus também tem a cobertura da URPS, como é que eles se sentiram? Eles se sentiram muito, muito felizes, porque alguns pais já conheciam, né? E até alguns são crianças que são cuidadas por eles, né? E os outros que não conheciam, eu apresentei o trabalho e eles ficaram maravilhados. Pessoas que vieram do Rio de Janeiro pra cá, que vão morar aqui agora, também gostaram muito. Qualquer problema com as crianças dentro da escola, rapidinho, tem a URPS, tem um médico lá dentro. Isso é muito importante. Nós temos o socorro imediato. O trabalho da URPS, ele é tão sério, que eu tô aqui com o Márcio, tá? Ele tem parceria com a URPS, ele presta o atendimento e ele é socorrista, bombeiro militar, nesse momento, aonde entra o teu trabalho. Isso, então. As escolas, elas têm essa necessidade, né? Devido a uma lei nova, né? Que tem, que todos os professores agora, eles têm que passar por uma reciclagem, né? Passar por aprendizado de primeiros socorros. Então, assim, eu como socorrista profissional, né? Os doutores, eles pediram minha ajuda, meu auxílio pra passar esse curso. Já trabalho com isso na cidade, né? Então, consigo fazer essa capacitação, né? De forma lúdica, de forma agradável, né? Com eles, porque são assuntos, assim, às vezes pesados, né? Falar sobre um acidente, como são, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é de suma importância eles darem o primeiro atendimento, a escola dá o primeiro atendimento até a chegada do socorro especializado. Então, esse tempo, resposta, isso é muito importante. Porque se ninguém fizer nada, pode agravar o estado da vítima. Então, todos os professores que trabalham nas escolas cobertas pela UPS vão receber, ou ainda vão receber, o teu treinamento, né? O que você recebeu de treinamento, você vai passar pra eles? Sim. Então, as escolas conveniadas, elas receberam esse treinamento e, periodicamente, anualmente, a gente vai fazer a reciclagem também. Esses minutos, eles podem salvar vidas? Sim, isso é extrema importância, né? Cada minuto que passa, às vezes, reduz 10% se reverter uma situação mais grave, que é a parada cardiorrespiratória. Então, se ninguém faz nada, né? Se todo mundo fica assustado, ninguém faz a reanimação cardiopulmona, por exemplo, né? Se demorar muito tempo até a chegada do socorro, pode ser fatal. Olha, gente, a Oseane, ela é da creche Florescer, né? Eles trabalham lá com crianças até 5 anos e, hoje, o público-alvo dela são mesmo os pequenininhos, os bebês, que querem cuidado redobrado, é isso? Com certeza. A atenção ali precisa ser muito, né, peculiar. Eles requerem, realmente, esse tempo de cuidado. A gente costuma dizer que nós cuidamos dos corações dos pais, né? Você deixar seus filhos hoje, né, nas mãos de profissionais, né, que estão ali, embora tenham todo o preparo, mas esse é o coração que você está deixando, né? E a gente tem muito cuidado e muito respeito com cada história, com cada família e esse é um dos motivos pelo qual a gente trabalha em parceria com a URFUS. Muito bem. Consegue lembrar como é que vocês faziam antes da URFUS? Era bem tenso, porque, na verdade, bebês, né? Então, assim, uma das questões que eu vejo que a URFUS, ela soma muito, é quando você consegue tranquilizar o pai diante de uma moléstia simples, como uma febre, uma ostara, uma picada de inseto, porque o bebê, né, é bem diferente das crianças maiores, porque determinados detalhes, como a picada de um bichinho, com os maiores, às vezes, a gente acaba não dando, né, a tamanha importância, porque nem eles falam. Mas o bebê não, ele não fala, é a marquinha que fica. Então, assim, a gente faz bastante uso, né, desse tempo com a URFUS, dessa experiência. E a gente, antes da URFUS, era bem complicado, porque a gente precisava encaminhar para o médico, quando a gente não conseguia ajudar esse pai em alguma situação de não saber exatamente que bolinhas eram aquelas, que sintomas eram aqueles, porque não é, né, não faz parte da nossa experiência, da nossa profissão. Então, era mais complicado e eu acho que mais desgastante para as famílias, porque elas tinham que se deslocar, vir até a escola, e com a URFUS não precisa, né? A gente aciona a URFUS e a gente já tranquiliza o pai e, muitas das vezes, a criança, ela realmente já sai dali, já toda assistida e podendo a família ficar tranquila para passar a noite. E ainda falando de bebês, pelo que você está falando, em relação à prevenção, né, eles ficam muito juntinhos ali, né, às vezes os bebês têm mais esse contato com o chão, com o amigo. A prevenção funciona? A prevenção, ela é importante, né, ela é fundamental e, assim, a equipe trabalha junto com a URFUS, sendo orientada por eles. Além disso, nós temos a prevenção que eles fazem com os alunos, eles têm as orientações, né, dos primeiros socorros, quando tem alguns surtos na cidade, porque logo todo mundo fica preocupado. Existe a tranquilidade, né, que eles dão para as famílias através de uma orientação. Então, esse papel de orientar da URFUS também é imprescindível, porque tranquiliza dentro das questões que são cotidianas e que fogem, às vezes, a nossa capacidade mesmo de resolução. Então, tê-los também como suporte na prevenção é muito importante. Bom, pessoal, vocês conferiram, esse foi o jantar de confraternização, fechando aí o ano da URFUS, né, em 2020 tem muito mais, nós vamos estar sempre por dentro para saber mais sobre essa empresa que traz esse serviço de urgências pediátricas, um serviço tão importante para as escolas da nossa cidade. Um beijo e até mais! Música Música